E foi o time de Odair Hellman que saiu na frente. O William Potker fez a jogada, mas Adriano Lara tocou pra rede. Gol contra. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Dão empatou o jogo. E mais uma vez de bola parada, o outro zagueiro, Felipe Chaves, fez o gol da vitória. Pelotas, 2 a 1. Às vezes você cria 16, 19 situações de bola parada e acaba não fazendo gol. Então é mérito do Pelotas. Nós é que temos que melhorar nesse aspecto e vamos melhorar.